Bom dia meus amigos, e aí como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem Hoje é domingão aí pessoal, resolvi aqui andar no mato um pouco com o cachorro Fazer uns vídeos aí diferentes, um vídeo aleatório aí Vamos ver o que vai, vamos que os cachorros vão achar pra nós no matão aqui Tô saindo de casa agora pessoal Minha casa fica ao menos situada naquele lugarzinho ali, olha lá Três do barranco Vamos que vamos pessoal O dia hoje, o domingo, amanheceu maravilhoso Amanheceu o sol aberto, bem Sol bem quente Viu? Possa ser que chove mais tarde, mas agora tá bom, bora Já vim equipado também, tô sacola pra botar o celular dentro, né? Pra se molhar E vamos que vamos, se Deus quiser aí vamos achar um peba hoje Hoje o dia eu prometo pessoal Vamos com Deus na frente aí E nós conseguimos tudo, né? É isso aí E esse vídeo também agradecer a todos vocês pessoal 208 inscritos aí no canal Obrigadão aí mesmo pessoal Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E vamos ver aí o que nós achamos Pessoal, quando chegar lá no mato eu não vou falar muito Por causa que possa ser que tem algum bicho perto aí Pode assustar, né? Entrar no buraco, correr Não é não? Só vou filmar, tô falando aqui por causa que eu tô aberto Saindo de casa Olha que visão pessoal Olha que visão maravilhosa Lembrando pessoal que eu moro bem longe da serra, viu? Deve dar mais do que uns 10 quilômetros mais ou menos da serra Viu? Ou mais, né? Aqui é por causa do celular que eu tô pegando Fica parecendo com as casas encostadas na serra Mas é bem longe Gostar um pouco aí da Nossa visão do dia a dia em casa É não? É isso aí meus amigos Essa É a roça do fundo alto Olha que lindo Nossa E mais bonito é esse verde, né? Que tá aparecendo aí, ó É um verde maravilhoso E vamos que vamos meus amigos O cachorro tá aqui no pé Esse aqui não me deixa, não Esse aqui é bem apegado a mim Mas quando chega lá no mato me abandona Mas no limpo é assim direto pessoal Quanto os pequenininhos vão ali correndo ali atrás do Dos calangos Que o cachorro que gosta de calangos Viu? O meu O outro meu fica aqui, ó Esse é o Fred, né Fred? Fica encostado Olha o pé de buzeiro pessoal Como é que tá? O pé de buzeiro tá lindo, rapaz Olha o tamanho das figas já, rapaz Olha Moço Tirou aqui pra vocês verem A figa aqui já tá é grande, rapaz Ó Moço Acho que isso aqui vai produzir logo, rapaz Acho que ele vai pra janeiro Ele já tá começando já, moço Moço Deixa eu ver se ele é É doce Nunca vi em buzeiro ser doce, né pessoal? É um caroço em mola ainda, ó Tá vendo? Tá muito azedo Ai E esse bu é doce, pessoal Mas agora ele tá azedo Tá verde, né? Simbora, meus amigos Bora Andar comigo na aventura aí Quem não é inscrito aí Se inscreve no canal aí, pessoal Pra dar força Olha o ninho da coruja Que é o ninho da coruja, pessoal Deixa até ficha Olha o ninho da coruja, viu Eita Azedo, viu Ali outro pé de em buzeiro Pra nós tem muito pé de em buzeiro, pessoal Tem um roando que não carregou, não Mas esse ano parece que se Deus Deus permitir aí A chuva de novembro aí Veio com força, viu Se Deus quiser vai produzir muito em bu Aí eu postar um zimbu aí pra nós Não tem como mandar pra vocês Mas vocês compartilhem aí Vê as fotos aí, tá bom? Eita Aparro em buzeiro Acedor mesmo Simbora Obrigado a todos vocês aí Que tá comigo aí nessa aventura aí Viu Que Deus ilumine os passos De cada um de vocês aí Bom Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui Da roça Quando chegar no mato lá Eu vou gravar outro vídeo, viu Pra não ficar muito Muito grande, né? Porque senão fica ruim Olha um casal de repina ali, pessoal Vando, ó Casal de repina Viu aí Chega no mato lá Eu gravar outro vídeo lá Separado desse, tá bom? E obrigado a todos vocês aí Que Deus ilumina Vocês são Boas pessoas Por estar Sempre compartilhando meus vídeos aí Viu? Se inscreva Se inscreve no meu canal E obrigado mesmo, pessoal Que só Deus mesmo Pra iluminar Os passos de cada um de vocês Tá bom? E é isso aí, pessoal Me ajuda aí a crescer o canal Nós crescemos juntos Tá bom? Que sem vocês aí Eu não consigo Tipo Caminhar sozinho, né? Eu preciso do incentivo De vocês, tá bom? Quem não foi inscrito Se inscreve E quem foi inscrito aí Obrigado por vocês Estarem inscritos Que Deus ilumine os passos De cada um de vocês Tá bom? Simbora, meus amigos Simbora andar no mato aí, pessoal Vamos ver O que Deus preparou Pra nós Nesse domingão também Né? Obrigado a vocês Que tá inscrito No meu canal aí Aquele que não se inscreveu Se inscreve aí No canal, pessoal Se inscreve aí Pra dar uma força a nós Se inscreve Dá um like Comenta Compartilha Tá bom? Que Deus paga vocês O dobro Certo? E eu peço a ajuda De vocês aí também, pessoal Divulga o vídeo aí Os vídeos meu aí Meu canal Tá bom? Pra nós crescermos juntos aí Tá bom? Qualquer novidade Eu volto com vocês Um pombinho ali na frente Meus amigos, ó No chão E outro aqui O fogo pagou Um pombinho ali na frente Um pombinho ali na frente Na estrada Pois é, meus amigos Tão um dia no mato Viu? Obrigado a vocês Que tá inscrito no canal aí Que Deus abençoe vocês E dar força pra cada um de vocês Passar por as dificuldades Aqui nesse mundo Tá bom? Vamos ver O que Deus preparou Pra nós não ter outro mato ali, pessoal O outro lado do mato É essa estrada, né? Vai que aparece um queio aqui Não é não? Ó, pessoal Tá andando só na estrada mesmo, pessoal É porque já tá tarde Já é quase três horas E o tempo tá querendo chover, ó Levantando a louva aí E agora na época de chuva Qualquer coisinha Ah, começa a chover, né? Eu fico meio velho De entrar no mato Mas fechado E me distrair, né? E acabar Tomando chuva no mato Passar ali pelo tanque Que ele é pra os cachorros Tomar água E ir pra casa, pessoal Já rodei demais Ainda não? Eu saí de casa Era Onze horas É, onze horas Agora é o quê? Deixa eu ver aqui Agora a hora aí, ó Onze e quarenta e sete Só caminhando Aí, menino Eu tô com as pernas mortas Já andei mais de seis quilômetros hoje Mas tá devagar, viu, pessoal? De novidade aqui no carrasco Acho que no rio Ainda menos no juritinho A gente encontrava, né? Croazão aí Isso, um cachorro No meio disso aqui Um carro Correndo no meio aí Minisofre, hein? Croá Croá não Mancambira É Croá Mancambira Não Obrigado aí, pessoal Esse vídeo também Só pra agradecer a todos vocês Que estão inscritos no meu canal Devagarzinho Tô me crescendo aí, pessoal E vocês crescendo junto comigo Viu? Obrigado mesmo aí, pessoal Tá bom? As pombinhas no chão Simbora Simbora Deixa a bichinha ir comer Simbora Que os cachorros rompeu Rompeu pra, ó Os dois, né? Que tá lá, ó Na sombra do umbuzeiro Certo eles, né? O umbuzeiro tá Figando já Ó Esse buete gostoso, viu? Cascinha fina, pessoal Qualquer coisinha Racha Quando você pega ele Qualquer pancadinha Já racha Bem gostoso Saboroso Viu? Pois é, pessoal Esse vídeo aí Eu ia ficar com esse vídeo Hoje aí Eu tô indo pra casa já, né? Eu vou pegar o aberto ali No caminho de casa Tá bom? É assim que der aí Qualquer horinha aí Eu tô Indo no meio do No mato aí Pra Caçar um conteúdo Pra vocês Tá bom? Que Deus abençoa Cada um de vocês aí Obrigado meus irmãos Quem ainda for inscrito Se inscreva no canal Dá aquela força aí Pra nós Dá aquele like aí Tá bom? Pra incentivar nós Nosso canal crescer E que Deus paga vocês E que Deus paga vocês Todos Tá bom? Um grande abraço A todos vocês aí, pessoal Olha que serra Maravilhosa Olha lá, pessoal A chuva Já tá desceando Já tá desceando já Tá desceando a chuva Com o lá, pessoal Melhor bem que eu já vim pra casa Se não Pra fechar aí É dois palitos Pois é, meus amigos Fica com esse vídeo aí Hoje Tá bom? Que Deus abençoe Todos vocês Fui Um abraço E aí Tchau